Desde o início, em 17 de maio, a campanha do agasalho de Santa Maria já arrecadou mais de 20 mil peças. O número é semelhante ao mesmo período do ano passado, mas a procura pelos itens está maior este ano. É o caso da faxineira e recicladora Maristela de Almeida, que esteve no Centro Desportivo Municipal em busca de roupas para toda a família. É bom porque quem precisa é para ocupar, para usar, não para jogar fora. Vai ser para aquecer, né? Para mim, para os meus netos. Para minhas filhas também. É, não tenho condição daí, né? Para passagem, mora longe lá na Parque Pinheiro. E com o inverno que promete ser bastante rigoroso, a coordenação da campanha reforça o pedido por doações de roupas quentes e cobertores. Apesar do pedido da Prefeitura de que roupas de verão não sejam doadas, a campanha recebe muitos destes itens. Eles até são distribuídos, mas roupas de verão, de festa e sapatos de salto alto não ajudam quem precisa se aquecer no inverno. O pedido é de que sejam doadas roupas quentes, calçados fechados e cobertores em bom estado. A ação segue até o fim de julho, com mais de 40 pontos de arrecadação em Santa Maria. O direcionamento dos itens a quem precisa ocorre no pavilhão B do Centro Desportivo Municipal, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h ao meio-dia. A ação segue até o fim de julho.